Ontem nós tivemos mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores, é a vigésima quarta, se não estou enganado? Vigésima quarta. Vigésima quarta sessão ordinária da Câmara de Vereadores. A nossa equipe esteve presente, a Rafaela de Naldo Lobo, e nós acompanhamos grande parte também pela internet. E primeiro agradecer por usarem matérias do Jornal 93 no plenário da Câmara como foi usado ontem. Obrigado. A gente fica muito feliz de estar ajudando. E esse é o nosso papel, ajudar a sociedade de um modo geral. Para isso nós estamos aqui. Mas a Rafaela vai poder nos falar melhor, que ela esteve em loco. Parece que o vereador de Mair Calegaro andou criticando o vice-prefeito, secretário de obras do Alto Martins, por gentileza, Rafaela. Exatamente. A gente sabe que o secretário de obras e o vice-prefeito veio até os estúdios da 93FM e nos concedeu uma entrevista, onde fez algumas revelações. Uma delas é que não teria sido informado sobre essa troca de empresa, que é a Sanetran, para essa nova empresa da coleta de lixo, onde ele não teria sido informado de licitação, de nenhuma das informações, o que foi relatado pelo vice. E também ele foi questionado até pela minha pessoa, que mostrou no plenário da Câmara, o porquê dessa falta de diálogo da administração. Isso também foi passado lá na sessão da Câmara, a gente pôde acompanhar pela internet e o vice falou que nunca foi comunicado, que não é chamado para as conversas. O vereador de Mair utilizou desse vídeo, claro, trouxe esse questionamento e ele andou fazendo algumas críticas ao vice-prefeito da Alto Martins e também secretário de obras. Inclusive nós temos uma das críticas aqui relatada em vídeo que nós conseguimos cortar da sessão da Câmara de ONG. Vamos trazer para você. Não sei se é falta de comunicação ou falta de interesse em saber o que está acontecendo na gestão. Porque quando se abre um chamamento público, todo o processo, antes dele ir para a Secretaria de Administração, que é função da Secretaria de Administração, ele sai de dentro da Secretaria que quer aquela licitação. Então, nesse momento, saiu tudo de dentro da obras. E quando isso acontece, abre-se uma licitação, uma tomada de preço, quem tiver o melhor preço vai ganhar, a Beta se apresentou, essa empresa que está aí, que apresentou o menor preço, que apresentou a documentação em dia. Por que ela não deveria participar? Aí fala que não sabia, que não sei o que estava acontecendo. Está aqui, todos os e-mails, ofícios encaminhados pela Beta, pela Secretaria de Administração. Inclusive, quero parabenizar aqui o secretário Medina, que até por sinal, o senhor tem muita afinidade, secretário e vice-prefeito, pelo trabalho que fez na época. Quero já dar as boas-vindas ao novo secretário, ao seu marrom. Então, ou o senhor não tinha, ou o senhor está se fazendo aí e mal intencionado, ou você está mal assessorado. Então, tem que cuidar desse tipo de situação. E quando o senhor fala que o senhor não é convidado para tomar decisões, qual decisão? Que uma nova empresa se apresentou com preço menor? Ué, é uma tomada de preço, chegou lá na hora, abriu o envelope, quem tiver o menor preço leva. Não tem que ficar avisando, ó, esse aqui apresentou o menor preço, falei, fala para outra. E eu tenho visto fotos aí de reuniões de secretários. Faz um minuto, vereador. Obrigado. E realmente eu não tenho visto o senhor participando dessas reuniões de secretário. Então, eu não sei o que está acontecendo. Está querendo aí fazer uma gestão paralela. Não tem como ter dois prefeitos no município de Sinop. Foi eleito um prefeito e um vice. Em relação ao assunto da cooperativa, eu vou falar numa outra oportunidade. Até porque esse assunto o senhor sabe muito bem, secretário, do que se trata e por que o senhor está sem a mão de obra para trabalhar e dar atenção à população de Sinop. Muito obrigado. Jornal da 93